Luiz, um poderoso chefão Tudo que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém para me abraçar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Tudo que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém para me abraçar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Luiz, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefe Vou sair pela cidade, pela rua por trás Vou sair pela cidade, pela rua por trás Uma moreninha bela, com os olhos com de canela Para comigo morar Uma moreninha bela, com os olhos com de canela Para comigo morar Morena, se tu soubesse, por você eu te quero tanto Corria para os meus braços, para enxugar meu pranto Morena, flor de canela, com a estela com a flor Eu te quero, moreninha linda, para ser o meu amor Hoje eu te quero, moreninha linda, para ser o meu amor Vou sair pela cidade, pela rua por trás Vou sair pela cidade, pela rua por trás Uma moreninha bela, com os olhos com de canela Para comigo morar Uma moreninha bela, com os olhos com de canela Para comigo morar Morena, se tu soubesse, por você eu te quero tanto Corria para os meus braços, para enxugar meu pranto Morena, cor de canela, com a estela com a flor Eu te quero, moreninha linda, para ser o meu amor Hoje eu te quero, moreninha linda, para ser o meu amor Louisa, um poderoso chefe Louisa, um poderoso chefe Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que eu te achei, nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que eu te achei, nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Quero você, meu dia pra mim Quero você, meu dia pra mim Olha que eu quero você, minha dia pra mim Quero você, moazinha pra mim Pra fazer ti-ti-ti no rete-te Quero fazer amorzinho com você Eu quero fazer avançar com você Quero fazer amorzinho com você Eu quero fazer avançar com você Luiz, um poderoso chefão Quero fazer amorzinho com você Eu quero fazer avançar com você Quero fazer amorzinho com você Eu quero fazer avançar com você Quero fazer amorzinho com você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Luiz, um poderoso chefão Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação E a vida em quase tudo Tentando me esquecer É da hora morrendo com a soneca e a batamão Seu sangue é de barata, boca de contínuo Um dia ele tira o que fez no meu coração Ainda mais te quero Ainda mais te quero, favor, não tem ouvido Por favor, me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, ciúme, né? Fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, ciúme, né? Fica correndo atrás de mim Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esse meu sofrimento, não tem explicação Minha vida em quase tudo, tentando te esquecer É da hora morrer, não posso nem acabar na mão Seu sangue é de barata, boca de vantino Um dia ele tira o que fez no meu coração Ainda mais te quero, favor, não tem ouvido Por favor, me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar ciúme, né? Fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar ciúme, né? Fica correndo atrás de mim Luiz, um poderoso chef Luiz, um poderoso chef Por amor Eu faço minha loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Pego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Me enfrento vendo a volta por qualquer parada Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu beijo em teus olhos ao tocar no meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e a um pé de tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e a um pé de tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Beijo em teus olhos ao tocar no meu corpo Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Estou de corpo e a um pé de tuas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e a um pé de tuas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida Tira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Luiz o poderoso chefão Não sou propeta nem tampouco prisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida Tira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Luiz o poderoso chefão Meu olhado leva jeito de chorar Quando ver o teu sorriso derramar Esse riso que está lindo de alegria Como o beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo e outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Meu olhado leva jeito de chorar Quando ver o teu sorriso derramar Esse riso que está lindo de alegria Como o beijo que a praia deu no mar É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo e outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Meu olhado leva jeito de chorar Esse riso que está lindo de alegria Olha aí É melhor ser triste assim como eu estou Que ser feliz na vida como estás Pois felicidade em mim é teu amor É mais claro que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte na paixão Os meus braços abraçam um corpo e outro amor Como o beijo que essa praia deu no mar Olha aí Olha aí A sinfonia vai só mordendo Vai só mordendo Vai só mordendo Shhh, 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 shhh Oh, coisa boa Luiz um poderoso chefe Luiz um poderoso chefe Luiz um poderoso chefe O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar E lá com as mãos que aparece Quando ela cresce Quando ela cresce Eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte Tem uma viagem delirando teu olhar Que lava as mãos que a noite Aparece Quando ela cresce Eu penso em você Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão Canta nossa teira, que faz a flor que nasce do teu coração O sol se esconde por detrás do horizonte, um aviado delirando teu olhar E lá com as momentâneas no olho que aparecem, a lua cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte, um aviado delirando teu olhar E lá com as momentâneas no olho que aparecem, a lua cresce, eu penso em você Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão Canta nossa teira, que faz a flor que nasce do teu coração O sol se esconde por detrás do horizonte, um aviado delirando teu olhar E lá com as momentâneas no olho que aparecem, a lua cresce, eu penso em você O sol se esconde por detrás do horizonte, um aviado delirando teu olhar E lá com as momentâneas no olho que aparecem, a lua cresce, eu penso em você Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão Canta nossa teira, que faz a flor que nasce do teu coração Canta Juliana, que faz a flor que nasce do teu coração E fala se isso não é demais Canta Juliana, que faz a flor que nasce do teu coração Canta Juliana, que faz a flor que nasce do teu coração Canta Juliana, que faz a flor que nasce do teu coração Canta Juliana, que faz a flor que nasce do teu coração Canta Juliana, que faz a flor que nasce do teu coração Amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, mas a passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Luiz, o poderoso chefão E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto